Fala galera aqui é o Nogueira, com mais um vídeo aqui para o canal, como sempre espero que vocês gostem, mais uma vez me desculpem pela demora da saída dos vídeos, é porque eu estou com uma correria muito grande na minha vida, com relação a trabalho, coisas do tipo, e hoje trago uma gameplay com arma BOTOR, estou aqui no simulacro, onde você consegue acessar no rally, na sala do Cephalon Semiars, E hoje eu vou estar falando da arma BOTOR, então vamos falar um pouco dela, de corte ela tem 2.5, de perfuração 20.0, de impacto 2.5, a taxa de tiro dela é relativamente boa, com 8.75, de status ela tem 10% e ruídos ela é alarmante, o que se difere com outras armas como arcos e algumas armas de arma que não fazem ruídos. Carga ela tem 2.6, de precisão 25.0, o pente dela é 60, o multiplicador de critical é 1.5 vezes, então eu também, na minha opinião é um critical bom, o gatilho é automático e a chance critical é 5%. Então, esse é o status da BOTOR, em modo normal, sem nenhuma build, mas eu vou modificá-la aqui por uma build minha, e vou estar utilizando ela em campo. Então, esse modo de jogo é bem interessante, todos os monstros que você já escaneou, em campo e tudo mais, eles vêm e param aqui. E você pode simular, de fato, uma batalha, então você pode escolher o level que eles vão aparecer aqui, e a quantidade, o que eu vou estar mostrando para vocês agora. Agora, eu vou escolher aqui, um monstro qualquer, pode ser, sei lá, pode ser você, né, aqui, a quantidade, né, de inimigos, eu vou colocar o máximo de 20, ok. E aqui, o nível dos inimigos, que eu também vou estar, é, nível 30, só para estar demonstrando aqui a arma, então, apertar em simular, vamos lá, os inimigos já estão lá, então vamos para o campo, tem bastante inimigos. Essa arma, essa arma, é um tipo de arma que, como vocês podem, ver, ou não, ela lança, como se fossem alguns dardos, essa é a munição dela, deixa eu ver se eu consigo achar, algum, é uma arma relativamente boa, muito utilizada, principalmente em sua forma prime, por ser uma arma bem forte, é bem eficaz, de fato. Causa um dano bem grande, eu gosto bastante da Boltor, inclusive tenho, né, duas formas nela, a utilizo bastante, algumas incursões, eu acho bem válido, bem bacana estar utilizando ela, bom, como vocês puderam ver, inimigos de level 30, conseguiram ser neutralizados, bem fácil, então vamos aumentar o nível dos inimigos, para 50, ok, então vamos simular, vamos ver se teremos facilidade, como vocês podem ver, realmente é uma arma bem forte, é uma arma muito potente, embora o ruído dela seja alarmante, de frente com hordas de inimigos fortes, ela consegue se sair, de uma maneira excelente, conseguindo neutralizar tudo que estiver na frente, então, tendo terminado aqui, esse teste com, o nível 50, vamos um pouco mais além, vamos, né, ao nível 100, colocar o dobro aqui, vamos ver como ela se sai, o nível dos inimigos, nível 100, máximo, independente, se o inimigo, é um inimigo não tão forte assim, o nível dele influencia em muito, então, como vocês podem ver, então, como vocês puderam ver, né, os inimigos aí, de nível 100, vamos, mais uma vez, foi um hit e uma morte, entendeu, me deram uma porrada, e o Noguera foi pro saco, então, tem que tomar cuidado, lembrando também, que esses inimigos aqui, são inimigos, são inimigos, corpo a corpo, então, se fosse, qualquer inimigo com uma arma, eu já teria rodado há muito tempo, como vocês podem ver, eles são muito fortes, mesmo um inimigo, né, dependendo do nível, é realmente sinistro, então, pra vocês verem, realmente, a potência dessa arma, dependendo da build, falar de builds, como eu já havia dito em alguns, como eu já havia dito, em um outro vídeo, eu acredito, que as builds, são coisas muito pessoais, porque, o meu modo de jogo, pode requerer, um pouco mais de dano, o meu modo de jogo, pode requerer, um pouco mais de chance critical, então, não é necessariamente, opa, travou aqui, não é necessariamente, a minha build, que vai te fazer feliz, e nem a sua, que vai me fazer feliz, entendeu, então, depende muito do seu modo de jogo, depende muito, opa, morri de novo, depende muito do seu modo de jogo, depende muito do que você quer fazer com ela, tem gente que usa, por exemplo, o, a boltor, ou a, um practice, ou a, penta, por exemplo, tem gente que utiliza a penta, em missões regulares, eu já utilizo a penta, né, como, uma arma de explosão, eu utilizo ela mais para defesas, porque, defesas, em modos infestados, né, os inimigos infestados, eles sempre se agrupam, num pequeno local, num pequeno, é, espaço, né, então, uma porrada com ela, já consegue neutralizar, basicamente, todos os inimigos que estão ali, aqui, como vocês podem ver, a munição dela, é, basicamente, um dardo, que ela lança, tornando-se, assim, bem forte, então, a questão da build, lógico, qualquer arma com, com mods de, de, de dano, qualquer arma com mod, de, também, de expansão, aí, do, das munições, é bacana, é interessante, porque vai te dar mais, é, potência, em qualquer modo de game, vai te dar, potência, né, para você conseguir neutralizar qualquer tipo de inimigo, e, tornando, assim, mais fácil a sua gameplay. Bom, galera, esse foi, mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, aqui, com a Boutor, é, deixa aqui embaixo, nos comentários, sugestões, ou alguma coisa que eu deixei de falar, é, se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui, se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, para dar aquela moral para o Nogueira, e eu, trazer mais conteúdo aqui para vocês, esse foi, mais um vídeo meu, até a próxima, valeu!